Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, nesse exato momento eu estava aqui trabalhando na organização do Desafio Venglory, o campeonato aqui do canal que vai acontecer esse sábado e domingo, 8 horas da noite. E no meio de todo esse trabalho eu recebi uma notificação de uma notícia muito boa. E é o seguinte, alguns dias o Venglory vem soltando alguns teasers ali para ficar atiçando a curiosidade, a imaginação da galera sobre uma futura novidade, mas ela não especificou o que seria. E contando com o vídeo de hoje, já foram 3 vídeos divulgados e nesse último foi finalmente revelado do que se trata. Vamos dar uma conferida no primeiro vídeo. Você deveria ter me contado a verdade, você sabe. É, rapaz, você deveria ter contado a verdade para ela, hein. Nesse primeiro teaser tivemos ali um ovo, então muita gente acreditou que seria um herói galinha que ia colocar ovo e ia arremessar nos adversários, ou então algum animal voador, alguma espécie, sei lá, dragão, algo do tipo. E aí, a Senk lançou o segundo vídeo, vamos dar uma conferida nele. Minha favorita são os corpos, mas os corpos e corpos também são meus favoritos. Sejam pincos. Pincos são meus favoritos. Todos os gulhos, os gulhos. Você supõe os bebês dentro de um gulho? Esse é assustador. Na última vez eu trouxe um big onyx, e esse é que me preocupa quando eu penso sobre isso. É, meus queridos, nesse segundo aqui vimos que tem uma personagem feminina falando, mostrando os ovos, e muita gente acreditou que esses ovos são de dragões, e eu também acho que esses ovos são de dragões. Porém, a questão aqui é, aquele ovo que ela mostrou no finalzinho, aquele ali amedrontador. A galera em peso da comunidade acreditou que seria sim um novo dragão, e talvez o dragão que teremos no modo 5 contra 5 na jungle. Até eu acreditei nessa opção, eu acreditei muito que aquele ovo seria do dragão do modo 5 contra 5, e esse vídeo era pra anunciar essa criatura. Mas é aí que entra a trollagem da Senk, e hoje eles divulgaram um novo vídeo, e vamos dar uma conferida aí que vocês vão entender o que foi engraçado. Você parece que você precisa de um abraço. Eu entendo. A solo queue é difícil, às vezes. Muita join a guild. Get off, meu lawn. E a beaúdificamente manicured lawn, é isso. Watching you fight é como a fissão jogando a montaña. Isso é bem específico. Oi! Não, meu amigo. E tá aí a trollada. Todo mundo acreditou que seria um dragão ou algo do tipo, mas na verdade é uma sereia, é isso mesmo. Ela tem alguma relação com os ovos, com os dragões, que a gente ainda não faz ideia. Mas cara, ninguém esperava por essa. Eu tenho certeza que ninguém esperava. Claro que aquela voz da personagem, muita gente chegou a imaginar que poderia ser uma nova heroína, mas que não seria agora, que o foco não seria ela, que ela seria, sei lá, pro futuro, e agora o foco seria nesse ovo, que era ele que era o foco nesse tease. Agora a grande dúvida é, em qual posição essa nova heroína vai se encaixar? Na lane, na jungle ou como suporte? Então é isso, jovens. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E só lembrando que amanhã, sabadão e domingo, tem um Desafio Vem Glória. E aqui no canal, às 8 horas da noite, conto com a presença de todos vocês. Então é isso, até a próxima e nos vemos no Desafio Vem Glória. Tchau!